Caríssimos irmãos e irmãs, vamos então meditar essas leituras para vocês entenderem qual é o cerno, o núcleo da diferença desse santo na igreja que mudou muito. Repito, não é que deu uma ênfase em um aspecto que a igreja às vezes... Antigamente era muito comum para ser santo, você tinha que largar tudo, ser religioso ou padre. Ainda existe às vezes uma ideia assim. Então, esse santo foi suscitado para dizer não. A santidade é para todos, mas isso aí, alguns santos no passado já tinham dito. São Francisco de Sales já falava isso, lá no século XVI, que todo mundo pode ser santo. Só que esse santo, segundo os próprios padres do Opus Dei, a diferença é que ele ensina que o trabalho que você faz pode ser meio de santificação. Então, por que eles colocaram essa leitura de Gênesis? Eles dizem o seguinte, que muita gente acha que o trabalho foi um castigo depois do pecado. Foi? Então, vamos ler aqui. E o Senhor fez... Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, atraente, não é isso? Fruto saboroso, a árvore... A árvore do meio do jardim. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e guardar. Isso aqui tinha acontecido pecado ainda? Não. Conclusão? O trabalho não é um castigo. O trabalho é algo sagrado, que faz parte do homem desde a criação. O castigo é o sofrimento, não o trabalho. Ok? Tem gente que... Como tem muita gente que sofre no trabalho, acha que é o trabalho o castigo. Não é. Depois, a gente vê lá no Evangelho o que os apóstolos... Trabalharam pescadores a noite inteira e não pescaram nada. Chega Jesus e fala, vai para águas mais profundas e joga a rede. Bem, Jesus não era pescador. Ele ajudava o pai na marcenaria. Eles eram pescadores desde criança. Então, o que você aprende aqui? Que para você viver o sobrenatural no trabalho, você tem que se render completamente a Deus. Ter uma dependência e confiança total nele. Se você não faz isso, você não consegue viver o sobrenatural no trabalho. E o que acontece? Eles obedecem. Mesmo sendo eles pescadores, eles poderiam falar, olha, sinto muito, Jesus. Eu te respeito muito, mas não é a sua área. Aqui, de pesca, entendo eu. Não. Você se abandona, se joga nos braços de Deus. E aí Deus entra no seu trabalho. E na segunda leitura... E faz um grande milagre. E na segunda leitura... Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito. Deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo. O próprio Espírito que nos une para nos atestar. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados. Bem, então aqui são as bases para nós entendermos a santificação no trabalho. Nós podemos também acrescentar aqui o que Santa Terezinha falava. O que que Santa Terezinha falava que é importante em cada ato do trabalho? Colocar amor. A maior arma que nós temos para transcender o que nós fazemos é amar o que faz. Mas fazer por amor a Deus. Então, como é que você se santifica no trabalho? A dona de casa oferece toda a fadiga, todo o trabalho para Deus. Oferece tudo o que faz com amor. Mas e se a dona de casa já está de saco cheio? Cansada. O povo só reclama. Quando a comida está boa, não fala nada. Quando está ruim, reclama. O que tem que fazer? Senhor, me dá a graça de amar o que eu faço e de fazer por amor a Ti. E que esse meu trabalho seja motivo de salvação para todos. Lembra de eu contar de uma paroquiana que cuida do avô? Também tem um monte de problema em casa. E ele agora não quer mais fazer cocô no banheiro. Sempre na fralda. E um dia sujou o banheiro e tudo. Enquanto ela limpava. Senhor, se eu não for para o céu, o senhor vai ver. Limpando um pouco na... Mas ela tem razão. Ela veio preocupada se isso é pecado? Mas não. Se fizer aquilo, né? Agora, cuidado. Porque tem gente que quer ser... Por exemplo, cuidar de gente acamada, de gente que às vezes dá trabalho, que xinga. Não é tão simples assim você todos os dias por anos. Concorda? É claro que vira e mexe você vai ficar bravo. Você vai dar um pitinho. Então não precisa se preocupar. O importante é que você continue cuidando bem. Um pitinho que você der de vez em quando, empurrar assim... Tem uns que gostam de... Fica quieto, né? Essas coisas assim. Não pode dar espancar o acamado. Mas eu, se eu fosse cuidar, eu ia dar uns pitinhos a cada dois dias. Agora, o importante é que o mais importante você está fazendo. Que é cuidar. Cuidar. Esse é o mais... E Deus vê. Deus ri quando você perde a paciência. Porque você está fazendo o mais importante, a moldura mais forte, que é cuidar de uma pessoa acamada. Isso tem um poder extraordinário. Então as pequenas coisas, ou às vezes no cotidiano, no trabalho, o açougueiro que cuida bem do cliente, sendo honesto, na oficina, de carro, você não vai inventar uma peça que precisa trocar. Você sempre está pensando no cliente. Para que ele se... Pode ser que você até troque a peça sem necessidade, mas não é porque você achava que tinha que trocar. Mas não é... Trata bem o cliente, mesmo os enjoados, é fácil? Não. Imagina. Por exemplo, tanto que é fácil se santificar vendendo sapato. Deve ser uma coisa assim. Aquelas mulher que chega... Eu quero um desse, um desse. Desce um monte de sapato. Aí, experimenta. Ah, eu vou dar uma volta. Quer dizer, o quê? Eu vou dar uma volta. Aí passa uns tempinhos. Ah, não, eu quero ver aqueles outros. Aí você desce os sapatos, tudo, com ajuda com calçado. Ah, não gostei, não. É uma santificação, sim. Meu pai já vendeu sapato. Deve ser uma coisa muito especial. Se você conseguir transcender vendendo sapato, com certeza você salva quase todo mundo. Você não ficar com raiva de ninguém, descer sapato, sobe sapato, desce sapato, sobe sapato, o dia inteiro. É um poder de santificação incrível. Incrível. Como que a gente faz isso? Conduzido pelo Espírito Santo, fazendo, tratando bem o cliente, mesmo que seja tranqueira, pondo amor no que faz, por amor a Deus. Isso transforma o seu trabalho em santificação. É isso que São José Maria Escrivá ensina. Tudo que você faz, conduzido pelo Espírito, claro, veja bem, você tem que ter a sua vida aí. Você vem à missa, você reza, o terço, você faz... Também não tem como você, só no trabalho, se santificar, sem ter essa vida íntima com Deus. Impossível. Porque nós não temos capacidade de amar na fadiga, na cruz. Só Deus tem, né? Então, essa peculiaridade, você se tornar santo no seu trabalho, e geralmente, é onde todo mundo quer esquecer, né? Ah, eu quero férias, eu não aguento mais isso aqui. Imagina o escrivão da polícia. Todo dia. Ali, digitando, ele pode, Senhor, eu ofereço o meu trabalho, pela minha santificação, da minha família. E tudo que ele fizer ali, faz por amor a Deus. Estudar. Estudar pode ser oferecido como fonte de santificação. O trabalho manual tem um poder grande de ajudar a ter esperança. Por que está tendo muita depressão hoje? Porque as redes, as telas, trazem tudo pronto. Você vê o vildizinho, aí você já vê o início, e já é o fim. E aquele fim não te preenche. Os trabalhos manuais, inclusive, outro dia, me veio no coração que um dos motivos de crises, às vezes, no seminário, em padres, é porque tirou o trabalho manual dos seminários. Antigamente, seminarista, padre, tinha que capinar, era, fazer horta. Isso não é, estão tirando até das casas de recuperação, falando que é trabalho escravo. Mas o processo do trabalho manual, como ele existe um processo, quando você vai cozinhar, você tem que pegar, cortar as verduras, lavar a roupa. Esse processo gera esperança. Quando você vê na tela, já fica pronto lá, mas aí você não pode nem comer o negócio, dá falta de esperança. Por isso que os jovens hoje entram em depressão. Na época de, quem é mais erado aí, na época que o povo tinha que bater passe com o pai, como muita gente, até aprende a fumar, porque o pai ensina que a fumar se espanta os mosquitos, não é assim? Naquela época, tinha suicídio, depressão? Não. Mas não era muito pior no sentido do sofrimento? Desde pequeno, tinha que ralar. só que o que acontece? Por que não entra em depressão? Porque o trabalho, o processo do trabalho, gera esperança de algo melhor. A tela é um veneno. A tela destrói a esperança. Um jovem que está no quarto, ele faz o processo e termina e ele não está preenchido. Ele vê outro vídeo, termina e não preenche. Ele vê outro, vê, vê, chega num ponto que desespera. entra em depressão. A tela é um veneno. Veneno. Também para os adultos. Hoje, muitos adultos chegam em casa e já vai para a tela. Deixa a esposa de lado, deixa o esposo. Fica lá um na tela e o outro na outra tela. Isso é um grande mal. Então, o trabalho, principalmente manual, ele gera esperança. pelo próprio processo do trabalho. E quando você faz o processo guiado pelo Espírito Santo, colocando amor, mesmo na fadiga, mesmo na fadiga, você está cansado. Aqui entra, infelizmente, o tempo de manhã é curto, aqui entra aquela questão assim, padre, eu acho que para ir na missa você tem que querer ir. Eu não concordo de ir na missa sem vontade. Agora eu pergunto para vocês, dona de casa, vocês só cozinham quando vocês têm vontade? Fala para a família assim, hoje eu não tenho vontade. Ou então, deixa de limpar o banheiro aí uma semana porque você está sem vontade. Deixa o banheiro aí limpar. Eu estou sem vontade. Existe isso. Por que que na missa tem que ser com vontade? Se a demonstração de amor na família é com vontade, sem vontade, saudável, doente? De vez em quando não tem que ficar limpando a casa com diarreiazinha? Ainda bem que já está em casa, né? Hum? Tem ou não tem? Então vem na missa com diarreia também, tem um banheiro pertinho. Vem! A demonstração de amor está no cotidiano, com vontade ou sem vontade, com saúde ou sem saúde. faça. Venha. Isso é amor. Isso é amor. Ou a que cuida do marido acamado. Ah, mas hoje vai ser o dia que vontade de trocar a fralda do meu marido. É assim? Que vontade de ver meu marido babando sem me falar uma palavra. É assim? Hum? Ela cuida porque está com vontade? ou é porque ama? Com Deus é assim. Ah, eu não estou com vontade de adorar. Então venha a si mesmo. Se você ama, é assim como você faz na família se você ama. Então o amor está na perseverança, colocando o seu esforço, oferecendo a fadiga, o trabalho para Deus. E isso tem poder de santificação e de salvação. Salvação. não esqueça. Você pode salvar a família cozinhando por amor. Porque às vezes você acha que só na igreja que é... Isso que é orar sem cessar. É você conseguir transformar seu trabalho em todo em oração. Oferecendo para Deus a fadiga, a dificuldade e fazendo tudo com amor por amor a Deus. Então o que São José Maria Escrivá nos ensina a cada dia a aprender a santificar o trabalho, a nos santificar no trabalho e a nos salvar a nossa família e os nossos amigos através do trabalho. Assim seja. Tchau.